Olha, se você for emigrar pra qualquer lugar do mundo, você pode sentir saudade, talvez, da família, de amigos, mas quando chega as datas comemorativas, aí o coração aperta mesmo. Mas se você estiver com companhia, com a família, talvez você consiga superar isso aí. Mas sem você só, você tem que ir uma forma de estar a pé de pessoas, pra você não se sentir muito sozinho, né, é muito importante também, não ficar muito preso no apartamento, né, que você vai ficar, mas que você possa manter aquela interatividade com as pessoas ali, pra você não se sentir muito sozinho. Por experiência própria, já contei com muitos colegas aqui, moram em Lisboa, que muitos deles choram com saudade da família, saudade de muita coisa, então é um dos critérios importantes que você tem que ter ciência quando você pretende, ou você sonha emigrar pra qualquer lugar do mundo. No meu caso, se que eu estou na Europa, particularmente em Lisboa, Brasil e Portugal tem um acordo muito bacana, um acordo diplomático, que você, se porventura, passar mal aqui, você trazendo ao Brasil o BB4, que é um documento que é tipo o cartão do SUS, né, pra viagens internacionais, então se você trazer esse documento em mão, você, porventura, se passar mal aqui em Lisboa, você tem aí um apoio, né, uma assistência médica aqui de Portugal, como qualquer português teria essa assistência médica. Isso é um acordo diplomático que o Brasil tem com Portugal. Tá bom, pessoal? Você que está emigrando, é importante você saber de todas essas informações. Outro critério também, você que vai emigrar, é você aprender a lidar com o novo. O novo nos confronta, tudo que é novo, e nós, como seres humanos, temos medo do novo. Então, o novo, coisas novas, confronta, nos traz maturidade, nos traz hombridade, nos traz pessoas demais, você consegue ser uma melhor versão de você mesmo. Tá bom, pessoal? Olha, aquele grande abraço, fala aqui diretamente de Lisboa ou Portugal, você que está em caminho de Portugal, seja bem-vindo, aquele grande abraço. E só lembrando você, que junto, somos mais fortes. E a velocidade que te emociona, é a mesma que te bate. Não corra, não mate, não morra. Lembra-se que em casa alguém espera por você. Aquele grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.